Hoje estou em apenas um bloco com o Boxipool, o novo monstro de Pop Playtime E terei que ajudá-lo a fazer o que quiser para ganhar presentes Enfim, já vai comentando um bloco para ganhar um coraçãozinho e bora deixar o gostei Oxi, ué, onde que eu tô aqui, cara? Ué, eu tô meio que em um lugar vazio Pera, um bloco, eu tô em apenas um bloco Que beleza, e dessa vez sozinho Deixa eu só fazer o seguinte aqui, ó Deixa eu só expandir um pouco a minha área que é, pelo amor de Deus, cara Não, um bloco caiu lá embaixo Um bloco, cara, lá embaixo Pera, eu preciso de mais um bloco Aê, consegui um bloquinho, perfeito, parceira Pelo menos agora temos dois blocos aqui de boinha, de boinha Beleza O que é isso, cara? Oxi, caiu uma caixinha aqui, cara Sei lá o que é isso aqui Será que é para a gente pegar algum item, algum baú, alguma coisa do tipo? Estranho, não consigo abrir ele, não consigo fazer nada É que estranho, mas tá bom Ai, meu Deus do céu O que é isso, cara? O que é isso? Você é uma caixa de... Que abre, você... O que é isso? Não, não, eu sou o Boxe Boom Já entendi, você é o monstro do Rambo Friends, tá ligado? Você é... Rambo Friends, essa cópia barata aí? Porcaria nenhuma Quem que é você, então? Você é da onde? Eu sou da Pop Playtime, o novo brinquedo O Almas, o novo brinquedo? Que legal! Eu espero que ele seja bonzinho, pelo menos Ai, que coisa boa... O que você tá fazendo, cara? O que é isso aqui? Você tá... Ai, meu Deus! Você é maluco, cara? Você é doido da cabeça? O que é isso? É porque eu amo surpresa, sabe? Você é uma surpresa, tá legal, então O cara é doido da cabeça Tá legal, então... Dá licença só pra eu pegar esse bloco aqui, ô, seu caixa aí Mas o que a gente tem que fazer aqui, o quê? É, a gente tem que tentar dar o jeito de ir embora daqui Porque a gente tá meio que preso em apenas um bloquinho Agora que nós temos... Ah, eu tenho uma boa ideia Qual que é? Assim, ó, pega assim Fica na caixa Ai, que é isso? Caixinha! Meu Deus, você é o meu único companheiro daqui! Ai, que é isso, cara? Como é que você consegue? Gordei Como que você fez isso, caixa? Eu sou uma caixa Tá, eu percebi isso, mas como é que uma caixa conseguiu? Você pulou lá embaixo, que quando o Void voltou aqui Que é isso? É, é assim que faz, respondi? É... Ai, ele caiu! Caixinha! Eu caí de muro Ai, meu Deus do céu, pelo amor de Deus Tá, mas olha só, Caixinha Eu reparei uma coisa Eu não sei se você tá vendo Mas, ali na frente Tem alguma coisa que eu não consigo enxergar direito Mas, é alguma coisa de recompensa Certeza, entendeu? Ah, é, deve ser, deve ser Aí, eu pensei numa ideia Qual? Pode falar Por que você não expande o terreno aqui? Aí eu posso te dar uma coisinha de presente Você me daria um presente? É, tipo... Aqui, ó Eu vou dar isso aqui de gratidão, hein? Surpresa! Cara, você é muito legal, cara Que isso, meu Deus do céu Que isso? Montanha de batata? Mentira! Um ovo de montanha de batata? Cara, você... Eu não acredito nisso Tá legal Ó, vou fazer o seguinte aqui, ó Vou até fazer uma plataforma Pra eu colocar essa montanha de batata Meu Deus do céu Sem problemas Eu também vou até colocar aquela Cara, você... Mentira, que você me dá a entrega Uma montanha de batata Eu tava com um pouquinho de fome mesmo Meu Deus Eu sabia que tinha algum monstro Do Pop Playtime Que era bonzinho Vamos lá Vou colocar nessa parte aqui Que isso? Isso aqui não dá uma montanha de batata É uma montanha de batata Ai, meu Deus do céu Ai, 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 ai Sai, tira essa montanha de batata daqui Ai, tá de brincadeira com a minha cara Você me jogou Você me trollou, cara É Quer que eu já morri de novo? Não, não, não Para com isso, para com isso Pelo amor de Deus Eu já morri duas vezes já Pelo amor de Deus Não quero isso Tá bom, tá bom Eu vou dar um sério, então Ai, você me enganou aqui Pelo amor de Deus Só se você construir uma casa para mim Uma casa para você? Como é que eu vou construir uma casa para ele, meu Deus? Tá legal Eu vou fazer aqui uma casa caixa O que você acha? Já que isso é uma caixa, né? Faz sentido, não? Ah, tá valendo Peraí Ah, eu tive uma ideia Eu tive uma ideia de uma casa aqui Olha o baú Nossa, não acredito Veio exatamente para me ajudar agora Tem tudo coisas boas para fazer casa Ó, tem pão, tem comida, tem tudo Coisa boa, olha só Olha uma ovelha Por que você derrubou a ovelha, seu boxebo? Pelo amor de Deus Tadinho da ovelha Eu achei legal Então tá bom, então Então tá bom Você tá falando que é legal Tá, olha só Já pensei a casa aqui O quê? É, o boxebo Deixa eu só ver você na forma caixa Que eu fiquei curioso por uma coisa Ah, sem problemas Ah, entendi Mais ou menos Você não me assusta mais, cara Você Eu já entendi que você faz essa parada aí Esquisitou Ah, não Assusto sim Assusto sim Ah, que medo Que medo Tô com medo O que será que vai acontecer? Acho bom Enfim, olha só Deixa eu fazer o seguinte Eu tinha uma ideia Que a sua casa Ela está Ah, 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 ah Toma, toma, toma aqui Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui E prontinha Aí está a sua casa Tá meio oca aqui do lado Você não completou o trabalho Aí pronto Prontinho É o que eu tenho Ainda tá oca Calma aí, é o que eu tenho Meu Deus do céu Eu não tenho muita coisa também não Tá legal Vai, eu vou pegar aqui pra você Pronto, aqui ó Tem um baú agora aqui Olha que legal Essa casa é meio ruim Mas tá valendo Não, mas olha só Você deve estar pensando Ah, mas eu não entro aí Vira a sua caixa Você vai ver agora Ah, mas aí não tem muito sentido Eu ficar aqui Ah, mas é a sua casa É a sua casa, tá aí Você pediu uma casa Tá aí a casa pra você Ah, tá bom então Que legal, meu Deus do céu Coisa boa Olha, aqui tá seu presente então Pode pegar Cara, tudo é presente pra você? Tem que ser surpresa É, ué? Tá legal Abre Esse aí é de verdade Um pegue de batata de verdade Meu Deus do céu Te amo Te amo aqui, ó Seu boxe blue Te adoro, cara Que isso Mas agora eu quero que você faça outra coisa Ah, o que seria? Aí eu posso te dar mais uma recompensa Esse negócio de recompensa, né? Adoro recompensa Meu Deus do céu Adorei essa recompensa aqui É... Tá bom O que você quer que eu faça? Só pra saber Pera aí, rapidinho Rapidinho Tá legal Deixa eu só expandir um pouquinho Aterrana aí Tá legal Pode... Ah, já sei Quando nisso Eu vou indo pra aquela direção ali Pra aquele lugar lá Que parece ser alguma coisa muito boa Parece ser uma recompensa do mapa Eu não sei o que é isso Enfim, vamos até lá O que você tá fazendo, boxe blue? Vem aqui um pouquinho rapidinho Ah, tá legal Eu vou sim Mas o que que é pra... O que você tá fazendo? Ah! Você me puxou Me pegou, cara Que isso? Ah, eu... Eu não pensei como é que eu coloco o outro bloco Eu tenho medo de altura O que foi? Coloco o bloco aí Coloco o bloco aí Aqui, aqui Eu tô aqui Tô aqui, tô aqui Tá aqui Tá pronto Ai, Maximo Cuidado, cara Você vai me derrubar também, cara Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eis o seu próximo desafio Não entendi ainda Qual que é o meu próximo desafio Contrói uma ponte usando isso Uma ponte usando isso Um óculos? Eu não tô entendendo Cara, cara Ah, isso! Que isso, cara Agora constrói Aqui, olha pra mim Olha pra mim Eu tô de ponta cabeça Meu Deus do céu É que assim Como eu tô de ponta cabeça Eu não me assustei tanto, entendeu? Porque, né Tá ao contrário Ai, é sacanagem, né Ai, meu Deus do céu Cara, que dificuldade Ai, eu tô conseguindo Eu tô conseguindo Ai, eu tô conseguindo Ai, que isso Você tá jogando balão de água em mim, ô, boxe blue? Negativo Eu não Eu caí, cara Ó, mas eu fiz o que você mandou, cara Eu fiz o que você mandou aqui Tô de boa já Beleza É, é porque esse não era teu desafio, né Não, não, não O quê? Como assim? Fazer a ponte? Eu fiz a ponte Só por você ter feito a ponte Você já ganha esse daqui Ó, eu ganhei alguma coisa? Que bom, pelo menos isso Que isso? Mas Saco de arinha? Eu ganhei É O que isso aqui faz? Isso aqui Faz uma coisa Também ganhou outro aí, ô, bônus Ô, meu Deus, dois? Obrigado, cara Você é muito humilde Uma tartaruga? Pra que eu vou querer usar uma tartaruga, cara? Isso não faz o menor sentido Isso aqui não tem o menor O que que você tá na caixa? Eu não tô entendendo Tá legal Deixa eu pegar essa tartaruga aqui, pelo menos Tartaruguinha Você tá Você tá de brincadeira Que você me entrega uma tartaruga que explode Enfim, eu tenho E esse saco aqui Calma aí Eu ganhei uma tartaruga que explode E um saco que Soltaria Soltaria Ai, me deixa cego Ai, deixou você Deixa o boxe-bo cego, pelo menos Legal, legal Tá legal É Opa Ai O que aconteceu aqui agora? Você quer a próxima recompensa ou não? Eu quero Claro que eu quero Uhum Então O que você vai fazer no próximo desafio Que eu ia te oferecer agora Mas você foi afobado demais pra prestar atenção É Eu não prestei atenção O que que era? Mas o que que eu não tô entendendo, boxe-bo Vem aqui comigo Tá Tá legal Tá legal Tá legal Você sabe por que você fez a ponte? Uhum Por que que eu fiz a ponte? Ixi, eu logo caí Mas Tá bom Vem comigo Ai 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 Não, é que você explodiu minha ponte, né? Você sabe disso, né? Salta disso Pra lá pra baixo Meu Deus do céu Tá legal, tá legal Tá, eu vou fazer uma surpresa aqui na sua cara Aqui depois Que eu vou jogar ali na sua cara Aqui, ó Surpresa Tá legal Calma aí, calma aí É pra mim soltar É só isso Tá legal Ai Que isso? Cara, quase que eu caí no boneco Oxe A minha gravidade tá muito Vem aqui Vem aqui rapidinho Vem aqui Ele tá querendo fazer isso comigo Eu vou pegar ele Quer ver? Então tá bom Então Ô, beleza Ai 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 Cara, que isso Você me jogou lá Meu Deus do céu Eu tô muito pesado Olha isso Tá bom Eu vou te dar um presente Então aqui Vai Isso aqui é bom Vai Isso aqui é bom Meu Deus do céu Uma pedra Seu amigo Roger Tá de brincadeira Isso aqui vai explodir Certeza Quer saber de uma coisa? Tive uma ideia, gente Olha só Eu não vou cair nessa Ah, claro Claro sim Ô, seu Faz o seguinte Aqui, ó Ô, seu boxe Eu tenho uma surpresa pra você Você não gosta de surpresa? Você não adora surpresinha? Ah, eu gosto de surpresa sim Olha aqui, ó Pisa nessa pedra Vai lá O Ju fica aqui atrás Ah, eu caí também Tá de brincadeira com a minha cara Tá legal É, vai lá Pisa na pedra Pisa lá O quê? Ué, ela não explode, não? Não Tá de brincadeira com a minha cara Meu Deus do céu É só seu amigo amigo Roger Quando é comigo nada acontece Mas tá legal Quando é pra mim nada acontece Agora quando é pra mim Se você Ah Por pra lá Eu te dou uma recompensa Tá legal Eu quero muito descobrir o que tem por lá Eu tô muito curioso pra saber o que tem naquele lugar Eu quero explorar aquele lugar Aham E ser tudo, meu Deus do céu Sabia que eu já sei o que tem lá? Você já sabe? Já? Como que você já sabe? Sabendo Predict Predict É, o que é predict? O que é isso? É uma coisa que eu adivinho antes de saber Meu Deus do céu O senhor até quer bem esperto em seu boxe, bu Tá, é Eu duro que eu tô sem blocos agora Tô tentando pegar alguns bloquinhos aqui, pelo menos Vai, pega isso daqui, vai Tá legal Obrigado aqui, cara Muito obrigado Tá legal Vamos lá Você agradeceu meia boca? Você agradeceu meia boca, é? Me devolveu a sua tata Me devolveu a sua tata Me devolveu a sua tata Agradeceu meia boca Ah, muito obrigado Nossa, você é um incrível aqui, ó O senhor boxe, bu É isso que você quer? Eu não tô entendendo Tá legal Chegamos aqui É o que importa E agora O que que é isso da... Ué Surpresa Surpresa o quê? O quê? Surpresa, ué Uma festa de aniversário Mas não é meu aniversário É em dezembro, dia 23 É seu aniversário Dia 23? É, a gente tá meio longe Falta, tipo assim, um mês Mais ou menos aí Pro meu aniversário Então... Surpresa! Você não quer presente... Quem não gosta de presente adiantado? Ah, obrigado aqui, surpresa O que é isso aqui? Ah, uma coisa que você vai usar Uma coroa? Eu não posso nem colocar na minha cabeça a coroa Que estranho, cara Mas tudo bem Ah, é isso Eu posso soltar um laser Agora vem aqui Eu quero te mostrar uma coisinha Ah, eu tenho uma festa surpresa É isso mesmo, Botibu É meu aniversário hoje É isso mesmo Você acertou, parabéns É... Tá de dar ovelha aqui Que isso? Usa o poder aí que eu te dei Ele te jogou longe Meu Deus do céu Toma aqui Poderes Toma aqui Você me esquisitou Ai, meu Deus Eu tô congelado Ele me congelou, cara Ai Ele quer me derrubar Ele me derrubou E ele me derrubou E acabou comigo Eu vou derrubar ele aqui agora Ah, ele caiu Ah, ele também caiu Ah, perfeito Se livramos do Boxe Bull Que coisa boa, cara Ele tava mais atrapalhando Do que ajudando Meu Deus do céu Opa Bom dia Como você voltou pra cá, Boxe Bull? O quê? Você também não volta? Por que eu não posso? É, faz sentido Isso aí tem um sentido aí Olha só Tá vendo ali Que valeu naquele lugar ali Que coisa boa Legal Eu sou uma caixa Parabéns pra você, Boxe Bull Cara Olha só Como é que eu poderia ir até lá? Deixa eu ter que pensar De alguma maneira Ah, eu sei de uma maneira Mas você vai ter que fazer Uma coisa antes O quê? Sei lá, virar uma caixa Por exemplo? Me vencer Tô brincando Ah, você deu uma boa ideia O quê? Acho que sim Você pode virar uma caixa Ai, que isso O que você tá falando, cara? Você tá maluco Ah, você me deu Somando uma caixa Por que você fez isso comigo, cara? Aí, ó Você agora é uma caixa Ganhei isso daqui, ó De presentinho O que é que? Você me deu outro presente? Obrigado, pelo menos Uau, um peg de bloco Legal, gostei É... Agora eu acho que eu tenho Uma só Deixa eu tirar essa luzinha aqui Ah, boa Olha só A gente pode tentar ir até lá Ah, o que você acha, Boxibu? O que é isso, Boxibu? Não, não, não Calma aí, Calma aí, Boxibu Pelo amor de Deus, pera aí Você vai... O que é isso? Não, não, não Vira a caixa Não, não Calma aí, calma aí, Calma aí, Boxibu Pera um segundinho Pera um segundinho Vira a caixa Pera um segundinho Ô, Boxibu Olha só Você vai deixar... Não, não, não Calma, não Uma coisa, uma coisa Boxibu Boxibu Calma aí, ô, Boxibu Eu acho que eu preciso Aprender a virar caixa primeiro, cara Eu não vou conseguir Ia até lá, assim Bonitinho, assim Entendeu? Eu tinha uma ideia Boxibu, o que você acha De eu ter que fazer outra coisa Pra poder ir pra lá, cara Que eu acho que, assim É... É, você quer aprender A ser uma caixa? Tá bom Vira um modo caixa Pensa, mas desculpa, cara Pelo amor de Deus, cara Eu não quero ser lançado pra lá É... Boxibu O que você acha? Toma aqui na sua cabeça Pra você lagar, você é bobo Corre, 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 corre Pensa Você Tá tentando fugir de mim? Não, não, não Não, não Mas pra que você quer Que eu vá pra aquele avião, cara Sendo que só tem um lugar Naquele avião, e aí? O que? Você não quer fugir? Eu posso fugir a qualquer momento Já podia estar na Power Playtime Tá falando sério? Sim, absolutamente Então... Por favor, então Eu quero muito ir pra lá Por favor, me ensina então Ah, tem certeza? Olha, eu viro um modo caixa Tá legal Como é que faz pra virar Esse modo caixa, então Seu amiguinho Você já viu tartaruga? É... Já... Já vi tartaruga Por quê? Então é igual uma Só vira um modo caixa Tá legal Deixa eu tentar colocar meu braço pra dentro Coloque... Ah! Beleza! Consegui! Entrei dentro da caixa E agora, Boxe Bull? Agora eu te pego Ai, não, 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 não Pera aí Não tem outra maneira não, Boxe Bull Não tem outro jeito não, cara Negativo! Ai! Ai, ai Cheguei! Cara, eu consegui chegar Não tão bem quanto eu queria Mas eu consegui Meu arreveço é muito bom, né? Boxe Bull! Muito obrigado, cara Até que no final das contas Você me ajudou Então... Vamos entrar no aviãozinho Adeus, Boxe Bull Estão indo embora! Vamos lá, gente! Eu vou indo embora! Tchau, tchau, Boxe Bull! Finalmente conseguimos Ir embora De apenas um bloco! Tchau, tchau, tchau! Tchau.